Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, senhor Ernesto Araújo, Senhor Presidente, percebe-se muito claramente que o objeto dessa CPI vem se transformando a cada dia em CPI da cloroquina, em CPI da carta da Pfizer, CPI do gabinete paralelo, em resumo, CPI da cortina de fumaça. Em governos anteriores, estaríamos em uma CPI para investigar o pagamento de propina, desvios de recursos. Diante de tantos contratos bilionários que o governo federal fez, especialmente durante esse tempo de pandemia, não há uma insinuação, um indício sequer de corrupção. Na falta disso, a CPI discute se o medicamento é ou não eficaz, como se até hoje houvesse consenso científico no mundo acerca de remédio com eficácia para tratamento da Covid-19. O que fariam os médicos do Brasil e de todo o mundo se tivessem que esperar remédios com bula, indicando eficácia contra a Covid-19 para atender os milhões de pacientes que chegavam todos os dias aos hospitais com sintomas graves, muitos deles com risco iminente de morte? Agora, uma vez que os testes forem comprovando os que são e os que não são eficazes, evidentemente que os médicos saberão com maior segurança quais deles receitar. Interessante que a Pfizer sugeria que sua vacina pudesse ter problemas, efeitos colaterais, mesmo depois de ter sido testada e aprovada nos Estados Unidos, por isso não assumia os riscos, impõe em contrato responsabilidade total ao Brasil ou a quem compra. E o discurso aqui é no sentido de que o governo brasileiro devesse comprá-la já naquela época e sem qualquer aprovação da Anvisa. A própria Pfizer reconheceu aqui que não havia condição legal para se fechar contrato antes da mudança da lei aprovada no Senado. Mas volto. Agora aqui, quando o assunto é o uso de medicamento, a tese é totalmente contrária. É preciso ter segurança absoluta. Com relação à vacina, não. Pode contratar, independente disso. Mas com relação ao medicamento, tem que ter. Essa dicotomia não é razoável. Em governos anteriores, estaríamos assistindo a operações da Polícia Federal com bilhões de reais escondidos em apartamentos ou depositados em contas no exterior. Na falta disso, a CPI discute quem recebeu uma carta, se foi ou não respondida, se tinha ou não relação com as tratativas que estavam sendo feitas com a farmacêutica. Em governos anteriores, estaríamos discutindo a práticas de associação criminosa para saquear os cofres públicos. Na falta disso, estamos discutindo se o presidente reuniu ou não colaboradores para auxiliá-lo em temas sensíveis, como o enfrentamento da pandemia, como se fosse crime. Qualquer líder buscar aconselhamento para decisões importantes. Qual o prefeito, governador, presidente da República ou qualquer gestor que não busca ou recebe aconselhamentos, sugestões ou ideias diariamente? Aliás, quantas sugestões, recomendações, ideias e até minutas de propostas legislativas não recebem constantemente os deputados e senadores? Isso configura gabinete paralelo? Isso, por acaso, é algo criminoso? Como muitos aqui não querem ir atrás dos recursos que, segundo operações da Polícia Federal, foram desviados de estados e municípios, ficam gastando dias e dias para discutir essas questões triviais. Uma grande cortina de fumaça, enquanto o tempo vai passando e deixa-se de buscar realmente desvendar os esquemas de corrupção que podem ter ocorrido pelo país afora. Mas está chegando a hora. Vamos, senador Fernando Bezerra, vamos seguir o dinheiro e vamos saber o que foi feito com ele nos estados e municípios. É bom que se diga, a investigação tem que acontecer no âmbito do governo federal, do Ministério da Saúde, ninguém está se opondo a isso. Mas não pode haver seletividade, não pode haver blindagem. Veja que no caso da Pfizer aqui, o representante da Pfizer esteve onde está o depoente no dia de hoje e espancou todas as teses da oposição, toda a narrativa da oposição. Porque disse que não podia fazer o contrato antes de ter mudança na lei brasileira. Porque disse que a vacina só foi aprovada nos Estados Unidos no dia 13 de dezembro. Porque disse que só veio pedido para a Anvisa no início de fevereiro. Mas a oposição dizia, já tinha que ter vacina no braço dos brasileiros em dezembro. É a narrativa que não confere com os fatos.